Se vocês conseguirem descobrir por que eu fui mandado embora do Botafogo, eu vou agradecer, porra. Porque eu me lembro do Ricardo Gomes assumindo o meu lugar no Botafogo e dizendo assim, pela primeira vez na minha vida, na minha carreira, eu assumo a função de treinador com um time liderando um campeonato. Nós estávamos há oito rodadas já na liderança, né? Você suspeita de alguma coisa que fez você ser um time? Ah, suspeita não é verdade, né? Então, eu suspeito de um monte de coisa agora. O clima era bom ali no vestiário? Era tudo tranquilo? Estava, algumas coisas estavam, outras não. Mas de vestiário não, vestiário e jogadores, porra, teve confusão na hora que eu anunciei que ia sair. Porque eu quando fui para o Botafogo, eu tinha dois objetivos que me foram dados. Foram dados. Nós não podemos ficar fora dos quatro, porque no ano anterior o Botafogo tinha ficado fora dos quatro. Do campeonato do campeonato carioca. Isso, isso, isso. E nós temos que classificar para a primeira divisão. Bom, eu fui vice-campeão da Taça Guanabara e fui vice-campeão carioca, né? Para o Vasco, se não me engano. Naquele ano era difícil ganhar do Vasco. Isso, isso. Era difícil ganhar do Vasco. Quem comandava o Vasco? Tanto que me tiraram o Jobson. Né? As quatro anos que deram de punição no Vasco, foi assim, na véspera do jogo. Na véspera do jogo final me tiraram o Jobson, né? Porque com o Jobson ia ser um jogo diferente. O Jobson jogava muito, estava muito bem o nosso time. E o outro era classificar para a Série A, porra. E o time que nós conseguimos montar, nós estávamos já, eu acho que nós estávamos na décima terceira ou décima quarta rodada, nós já estávamos a oito rodadas liderando o campeonato. Então, aí jogamos contra o Figueirense, se eu não me engano, as quartas de final já da... Copa do Brasil. Da terceira fase da Copa do Brasil. Empatamos de dois a dois lá e no último minuto, rapaz, no último minuto, estava Pimpão e Sassá. Era o Pimpão rolar para o Sassá e gol. Porque o goleiro, porra, não ia pegar. Estavam os dois contra um. Aí o Pimpão tentou fazer o gol, ele pegou a bola, deu um chute lá na frente, o cara cruzou na área de calcanhar, o Marcão fez o gol 1 a 0. Saímos, para mim estava tudo normal. No dia seguinte fui dar treino, quando cheguei no Vecher, o telefone era o presidente, eu normalmente não atendia. Não, vou atender o presidente, como vai? Tudo bem? A gente resolveu trocar tudo. Foi por telefone? É, trocar tudo. Não tenho problema, isso aí eu não tenho problema. Isso aí é bobagem. Sério? Se é pessoal ou é telefone, para mim não faz a vida. Não interfere para você depois de você fazer o trabalho por um tempo? Para mim não. Eu só, seja pelo telefone, mas digo assim, olha, a razão é essa. Entendi. Olha, depois eu te explico o porquê, mas nós vamos trocar tudo. Perfeito, não tem problema nenhum. Já estava de roupa trocado, mudei de roupa, falei com minha comissão técnica, todo mundo trocou de roupa, os jogadores estavam no vestiário, eu fui lá, me despedi dele e foi embora. Acabou, acabou, acabou. E como é que foi esse recado no vestiário ali para eles? Agradecendo eles, foi um trabalho fantástico, em quatro meses, cara, quatro meses, por você ser vice-campeão, campeão da Taça Guanabara, em cima de Fluminense, de Flamengo e de Vasco, todos de primeira divisão. E a gente com o time de segunda divisão. Ser vice-campeão carioca e estar liderando, foi fantástico. O trabalho era muito legal. E a galera recebeu? Muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Eu soube depois que teve até algumas reações mais fortes, a hora que eu saí, mas aí acalmou a vida que segue, o jogador vai fazer o quê? O jogador vai dizer assim, não joga mais porque mandaram o treinador embora, nada disso. Eu mesmo diria para eles, segue tua vida, cara.